Mandei mensagem pra ela, ela não me respondeu Liguei no seu celular, a secretária atendeu Resolvi abrir meu coração e falar tudo que eu senti Na verdade eu me apaixonei Na primeira vez que eu te vi, vou te ligar Vou deixar recado, vou mandar mensagem Pois só desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Porque me deu a esperança de ficar com você Me deu seu telefone se não ia atender Porque você brincou com o meu coração Resolvi abrir meu coração E falar tudo que eu senti Na verdade eu me apaixonei Na primeira vez que eu te vi, vou te ligar Vou deixar recado, vou mandar mensagem Pois só desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Porque me deu a esperança de ficar com você Me deu seu telefone se não ia atender Porque você brincou com o meu coração Essa próxima canção a gente queria oferecer A todos os universitários que estiveram presentes aqui hoje Essa é pra vocês!